Fala galera, tudo bem? Professor Emerson Castro na área, vamos hoje de dica de ouro para o concurso do Bampará. Então se você quer ser aprovado nesse concurso, fica ligado que nós vamos trabalhar com juros compostos, matemática, financeira. Vou resolver oito questões, pessoal, da Banca Setup. Então vem comigo, papai, presta bem atenção na primeira questão, uma questão de 2023 que Setup elaborou. Prefeitura de Óbidos, no Pará, um capital de R$ 50 mil foi aplicado em regime de juros compostos a uma taxa de 8% ao ano. Qual o valor do montante após dois anos? Quando se fala em juros compostos, a gente já pensa nessa formulazinha bem aqui. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N ou a T. Tanto faz, aí fica a seu critério se você vai usar a letra T ou se você vai usar a letra N, tanto faz. Bem, o que nós temos aí, pessoal? Vamos fazer essa primeira com bem calma. Ele forneceu para nós o capital. O capital é exatamente a letra C da fórmula. Está aqui. O que ele forneceu mais para a gente? Ele disse que a taxa é de 8% ao ano e ele quer saber qual é o valor do montante. Opa! Ele quer saber qual é o valor do montante após um tempo de dois anos. Esses foram os dados que ele deu na questão. Antes de você começar a fazer questão, observe sempre se as unidades da taxa e do tempo são iguais ao ano e ano. Está tudo certo. Mês, mês. Dia, dia. Tudo certo. Se não tiver, tem que transformar. Está certo? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Ele quer saber o montante, então agora é só substituir aqui na fórmula. O M eu vou deixar como M. No lugar do C eu vou colocar quem? 50 mil vezes 1 mais a taxa. Lembrando que essa taxa, pessoal, quando nós formos colocar lá na fórmula, a gente não vai colocar o 8. A gente já vai fazer o quê? 8 dividido por 100. E quanto é 8 dividido por 100? É 0,08. É o que a gente chama de taxa unitária. Então no lugar da taxa aqui eu vou colocar 0,08. Tá, pessoal? Então sempre assim. Já coloco o resultado ali da divisão por 100. E quem é o tempo, pessoal? Lá no expoente. 2. Tá? 2. Então nós vamos ter o quê aí? Montante é igual a 50 mil vezes 1 mais 0,08. É 1,08 ao quadrado. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que fazer isso aqui, né? 1,08 vezes 1,08. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes nada, nada. Baixo 6. 8 vezes 1, 8. 0, 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes nada. E 1 vezes 1. Somando, pessoal, ó. 4. 6 mais nada, 6. 8 mais 8, 16. Vai 1. Baixa. Então vai ficar 2 casas decimais com mais 2. Então vai dar o quê, pessoal? 1,1664. Então o montante é igual a 50 mil vezes. O resultado disso aqui deu quanto, galera? 1,1664. Ah, professor, mas na hora da prova isso aí dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. E você vai ter que fazer. Tá certo? Se você quiser passar no concurso acertando essa questão, seria que ficaria muito mais fácil para você. Tá? Então vamos ver. Aqui nós temos quatro zeros. Eu posso cancelar, cortar esses quatro zeros e tirar a vírgula daqui, já que aqui tem quatro casas decimais. Então, no final das contas, o cálculo vai ser 11.664 vezes 5. 11.000 vezes 5, 55.000. 600 vezes 5, 3.000. Então dá 58.000. 64 vezes 5, 320. Então o resultado aí vai dar, pessoal, 58.320 reais. Esse, então, aí seria o valor do nosso montante alternativa A de aprovado, que eu tenho muita fé que você será. Claro que fica muito mais fácil com a ajuda aqui da nossa equipe da loja do concurseiro. Beleza? Primeira questão, então. Juros compostos, vamos para a segunda questão. Como eu falei no começo, vamos trabalhar nessa aula aqui, somente juros compostos, tá? Para deixar você bem afiado aí. Questão 2. 2022, setup, prefeitura de Inhangapi, no Pará. Um capital de R$25.000, foi aplicado a juros compostos de 10% ao ano, ao ano, prazo de dois anos. Calcule o quê? O montante. Então, de novo, a mesma ideia, montante é igual a capital. Quem é o capital? R$25.000, vezes 1 mais taxa, 10%. Ao invés de colocar 10, eu coloco 0,1. Você já sabe que é só pegar o 10 e dividir por 100, né? É só fazer o quê? 10 dividido por 100. 1 sobre 10, 1 décimo, né? 0,1. Sem mistério, tá? E o prazo? Dois anos. Notem que tanto a taxa quanto o tempo estão na mesma unidade. Então, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Montante é igual a 25.000, vezes 1,1, elevado ao quadrado. O que nós vamos ter ainda? Montante é igual a 25.000, vezes 1,1 ao quadrado, é igual a 1,21. Aqui tem duas casas decimais. Eu vou tirar a vírgula e vou cortar dois zeros. Então, nós temos, na verdade, o quê aí? 250 vezes 121. Bora fazer aqui do lado. 250 vezes 121. Na verdade, né? Na verdade, a gente nem vai mexer com esse 250. Vai botar só 25. No final, a gente bota um zero. Dá 5 vezes 1, dá 5. 5 vezes 2, dá 10, vai 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Somando, 5, 2, 6 mais 4, 10, vai 1. 3.025. Só que, lembra, que tem mais esse zero aqui que a gente não colocou no cálculo. Então, bota aqui. 30.250 reais. 30.250 reais. Alternativa correta. Letra B de bom. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fechamos a questão de número 2. Mais uma para fazer o cálculo do montante do júri composto. Nada de mistério aí. Bora para a próxima. Terceira. 2021 setup. Prefeitura de Ananindeua, no Pará. Apliquei a juros compostos de 5% ao mês. O meu capital. Se o valor do montante ter meses... Opa! O tempo está em meses. Depois está 34% maior. Então, veja. O montante é 34% maior que quem, pessoal? Que o capital. Foi isso que foi falado aí. Calcule há quantos meses o meu capital está empregado. Pessoal, a fórmula do montante, ela não mudou. Ela continua sendo essa daqui. Claro que o candidato, na hora da prova, quando ele vê esse negócio de logaritmo, ele já tem um troço. Já fica nervoso, já fica doidão. Ei, rapaz. Não precisa se fazer de doido. Tu está estudando com o professor Emerson, loja do concurseiro. Tu vai detonar essa parada. Presta bem atenção. Calma. Fica tranquilo. Pessoal, como ele fez uma referência do montante em relação ao capital, qual é a minha sugestão para vocês? Minha sugestão é que vocês digam que o capital vale 100. Se vocês disserem que o capital vale 100, naturalmente, o montante vai valer quanto? 134. Uma vez que ele disse que o montante, ter meses depois, será 34% maior que o capital inicial. Então, se o capital é 100, o montante é 134. Se você não quisesse usar números, você poderia deixar a letra C aqui. E aqui ficaria 1,34C. Também poderia ser assim. Daria no mesmo, tá? Mas estipulando o valor 100, fica muito mais fácil para trabalhar. Então, estipulamos 100 e aqui 134. Professor, se aqui fosse 1.000, podia. Aí aqui seria 1.340. Se aqui fosse 10, aqui seria 13,4. Se aqui fosse 20, aqui seria tal, e aí você ia mudando, beleza? Mas é claro que para poder usar nas questões, quando faz uma referência como essa, o grande bizu é usar o valor 100, tá? Continuando aqui a fórmula. Vezes. Vezes. 1 mais a taxa. Quem é a taxa aí, pessoal? 5%, 5% é 0,05, elevado a T, tá? Tanto T está em meses, quanto a taxa de 5% está em meses, tá? Esse 100 está multiplicando. Ele vai passar para cá como? Dividindo. Então, nós vamos ter 134 dividido por 100. Já vou colocar o resultado logo, tá, pessoal? Para nós ganharmos tempo aqui no vídeo. 134 dividido por 100 dá 1,34. Quem sobrou lá? 1,05 elevado a T. Professor, estamos diante, então, de uma equação exponencial. Exatamente, estamos diante de uma equação exponencial. Onde a gente pode fazer o quê? Para resolver essa questão, a gente pode transformar ela em logaritmo. A gente aplica logaritmo dos dois lados. A gente vai aplicar logaritmo dos dois lados. Então, vai ficar logaritmo de 1,34 é igual a logaritmo de 1,05 elevado a T. Mas por que isso? Porque quando nós estamos diante de uma equação exponencial, a gente pode resolver transformando em uma equação logarítmica, tá? Sendo que tem que colocar o log em ambos os membros, tá? Coloquei no primeiro membro e coloquei no segundo membro. Quem é o log de 1,34? Ele deu para a gente. Ah! Agora você entendeu por que ele forneceu isso aqui, tá? Ele disse para a gente na questão da prova que o log de 1,34 é 0,12. Então, eu vou substituir isso aqui. Vai ficar 0,12 igual... Uma das propriedades do logaritmo é que esse expoente daqui, ele vem para cá, para frente do log. Então, vai ficar igual a T vezes log... De quem, pessoal? Log de 1,05. Log de 1,05. Então, nós vamos ter aí 0,12 é igual a T vezes... Quem é o log de 1,05? Ele também deu para nós. Ele disse que vale quanto? 0,02. Então, vai ficar assim. Pronto, pessoal. Morreu a questão. Esse número está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 0,12 é igual a 0,02. Sobrou quem aqui? O T. Duas casas decimais em cima, duas casas decimais embaixo. Logo, que resultado vamos ter aqui? 12 dividido por 2. Quanto é 12 dividido por 2? 6. Como ele falou que era T meses, então T é igual a quanto? 6 meses. Qual é a resposta da nossa questão? Letra D de doido. Beleza? Então, mais uma questão aí de juro composto agora. O setup envolveu a questão de equação exponencial, logaritmo. Nada de muito absurdo. Mas você precisava saber para poder resolver a questão. Fechou? Belezinha? Bora para a próxima, então, papai. Questão de número 4, 2016. Setup, Prefeitura de Barca Arena, Pará. Qual o montante de um capital de R$ 20 mil produz quando aplicado durante 72 meses a uma taxa de 25% ao ano de juro composto? Pessoal, ele quer saber o quê? O montante, então, qual é o montante? Capital, R$ 20 mil. Aqui você já percebeu que nós vamos ter um probleminha. A taxa está em tempo. E o tempo... A taxa está em tempo, Jair, olha. A taxa está em ano. E o tempo está em meses. Em juro composto, eu não mexo na taxa. A menos que a taxa venha escrito que ela tenha uma capitalização diferente da unidade. Exemplo. 25% ao ano com capitalização mensal. 12% ao semestre com capitalização mensal. Aí sim, a capitalização está diferente da unidade da taxa. Não é o caso aqui. Se não é o caso aqui, eu vou manter o 25% e eu vou mexer em quem? No tempo. O tempo são 72 meses. Só que um ano tem quantos meses? 12. Então, 72 dividido por 12 dá 6. Então, quer dizer que 72 meses são 6 anos. Então, aqui eu vou colocar elevado a quem? A sexta potência. E aí, nós vamos ter montante é igual 20 mil vezes 1,25 elevado à sexta potência. Sendo que, pessoal, sendo que 1,25 elevado à sexta, ele falou para a gente, ele disse que vale quanto, pessoal? 3,815. Aqui é como se fosse uma vírgula, tá, pessoal? 3,815. Então, aqui, 3 zeros corta com 3 casas decimais. 3,815 vezes 2. 6,815. 7,630 com mais um zero. Então, quer dizer que o montante é de 76.300 reais. 76.300 reais. Letra B de bom. Cuidado, ó. Que na letra L quis dar uma sacaneadazinha, ó. Botou 320, né? Botou 280, botou alguns valores meio perto. Mas o resultado, de fato, é a letra B de bom. Bom, tranquilo, pessoal? Então, tá aqui uma questão em que eu precisei mexer na unidade, né? Porque a taxa e o tempo vieram diferentes. Então, a gente precisou mexer na unidade. Vamos seguir, então. Beleza, meus amigos. Chegou, então, o momento em que a gente vai só vender aqui a nossa proposta de curso para que você seja aprovado no concurso do Bampará. Pessoal, preste atenção. Estamos com uma turma aqui na loja do concurseiro que é top, top. 180 dias de acesso online, pessoal. Tudo pelo site lojadoconcurseiro.com.br, tá? É uma turma que custa apenas 380 reais. Você pode pagar parcelado esse valor no cartão de crédito. São centenas de videoaulas de teoria, exercícios. Mais 3 testes simulados. Apostilha em PDF. Vai ter uma revisão final pertinho da prova em videoaulas. Mais um pacote com 500 questões, pessoal. Tudo isso por apenas 380 reais que pode ser parcelado. Acesso por 180 dias. Esse curso aqui, ele será atualizado pelo novo edital, tá? Assim que o edital for publicado, os ajustes que forem necessários ser feitos, a loja do concurseiro se compromete a fazer para você dentro desse período de 180 dias, tá? Se você ainda ficou com dúvidas sobre esse curso, você pode entrar no site lojadoconcurseiro.com.br. Da mesma forma que se você quiser comprar esse curso, você vai lá no site também. Aqui na descrição do vídeo vai ter um linkzinho para você ir para lá. No site, você vai conseguir ter atendimento pelo WhatsApp também. E aí, se você tiver dúvida, no horário comercial, você pode entrar em contato com os nossos atendentes. Eles vão te passar todos os bisus sobre esse curso aí. Mas olha, mais uma vez, se você quer passar no concurso do Bampará, uma turma muito completa é essa aqui. Beleza? Tranquilo? Minhas amigas e meus amigos, e aqui, ó, só para ilustrar. Caso você queira uma preparação ainda mais top, o curso Exemplo de Belém com a loja do concurseiro estão com uma parceria onde tem, inclusive, aulas com transmissão ao vivo, onde o aluno pode tirar suas dúvidas pelo chat, tá? Então, é uma turma chamada de Bampará Total. Também lá no site da loja do concurseiro, você fica sabendo todas as informações. Então, você tem duas opções aí para você estudar e ser aprovado. Essa aqui, que já atende bacana a tua demanda, a tua necessidade para ser aprovado. E essa aqui, para quem quer, além das aulas gravadas, aulas em transmissão ao vivo também. Muito top, qualquer dúvida, só procurar em lojadoconcurseiro.com.br, lá com os nossos atendentes. É uma super parceria entre o curso Exemplo de Belém e a loja do concurseiro. Fechou? Vamos continuar agora para as próximas questões. Quinta questão, pessoal, 2016, Prefeitura de São João de Pirabas, no Pará. Um capital de 10 mil reais é aplicado a juros compostos, a taxa de 3% ao mês, durante dois meses. Os juros da aplicação, olha o que ele quer saber, os juros. É, professor? Mas não tem a fórmula dos juros, e agora? Calma, faz o uso dessa fórmula que vai dar tudo certo, tá? Quem é, então? O montante, não sei quem é. O capital, 10 mil reais, vezes 1, mais a taxa, 3% ao mês, durante dois meses. Montante é igual a 10 mil vezes, aqui vai dar 1,03, né, pessoal, ao quadrado. Já vou logo me adiantar aqui, ó. 1,03 vezes 1,03. 9,03, 0,0,0,3, 0,1. Então aqui vai dar o quê? 9,0,6, 0,1. Como são quatro casas decimais, fica 1,0609. Veja, como nós temos aqui, uma, duas, três, quatro, zeros, quatro casas decimais se anulam. Então quem sobrou aí? 1 vezes 10.609. Então o montante é de 10.609 reais. Mas ele não quer saber nessa questão o montante. Ele quer saber quem são os juros. Aí você precisava lembrar que o montante é igual ao capital mais os juros, tá, pessoal? Essa fórmula nunca vai deixar de ser verdadeira. O valor futuro é igual ao valor presente mais o que é acrescido a ele, os juros, tá? Então quem é o montante? 10.609. E quem é o capital? 10.000. Então eu tô escrevendo aqui, mas na verdade é algo que você faria de cabeça, né, pessoal? Tranquilamente. É só ver o que passou do capital, né? Se você investir 10.000 e obter 10.000 e obtiver 10.609, os juros, é lógico, é o que passou de 10.000. Quanto é os juros aí então, pessoal? 609 reais, tá? Então o valor dos juros é igual a 609 reais, letra A de aprovado. Beleza, pessoal? Tranquilo isso aqui? Mais uma de juros compostos com um detalhezinho diferente que ele perguntou dessa vez os juros na questão, tá? Bora pra próxima. Sexta, 2010, Prefeitura de Marabá, no Pará. Um capital aplicado a juros compostos durante três anos produziu um montante oito vezes maior que o capital. Qual foi a taxa de juros anual desta aplicação? Então vamos lá. Mesma ideia. Montante é igual capital vezes um mais i elevado ao tempo. Nada mudou. O tempo, três anos, ele quer saber a taxa. Montante oito vezes maior que o capital. Então você pode dizer que o montante foi oito C e o capital foi C, tá? Se o capital foi C, o montante é oito C. Tanto faz. Vezes um mais a taxa, que eu não sei quem é, elevado à terceira. Ele quer saber a taxa de juros anual. Esse C morre com esse C. Beleza? E agora, professor? Quem sobrou aí? Oito é igual a um mais i elevado à terceira. E agora? Agora lascou-se. Não sei como fazer. Bem fácil, pessoal. Nós estamos diante também aqui de uma equação que envolve expoentes, certo? Bem, quando as bases são iguais, eu cancelo as bases, certo? E aí trabalho com os expoentes. Essa é a essência da equação exponencial. Mas e se os expoentes forem iguais? Observem que o oito nada mais é do que dois à terceira, certo? Opa, opa. Quando as bases são iguais, eu cancelo as bases e trabalho com os expoentes. Então, quando os expoentes são iguais, eu cancelo os expoentes e trabalho só com as bases. Certo? É isso que a gente vai fazer, então. Então, na verdade, isso aqui vai ser igual a um mais i igual a dois. Porque você cancela os expoentes. Esse um vai para o outro lado subtraindo. Dois menos um é igual a um. E aí, professor, qual é a resposta? Um por cento? Não. Observem que essa taxa é a taxa unitária, certo? Essa não é a taxa em porcentagem. Então, para descobrir a taxa em porcentagem, você tem que fazer o quê? Multiplicar por cem. Então, quer dizer que essa taxa vai ser igual a cem por cento ao ano. Tá? Cem por cento ao ano. Alternativa correta. Letra B de bom. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fechou isso daí? Isso daqui, pessoal, é como se a gente tivesse usado o artifício de colocar raiz cúbica de um lado e raiz cúbica do outro. Se eu estou diante de uma equação e faço duas coisas iguais, uma no primeiro membro e uma no segundo membro, eu não estou alterando a equação. Então, é como se eu tivesse feito o quê? Raiz cúbica de dois elevado à terceira. Raiz cúbica de um mais i elevado à terceira. A raiz cúbica com o expoente de três corta. Então, fica um mais i igual a dois. Beleza? Tranquilo? Não precisava pensar nisso. Eu estou explicando só para você entender por que cancela. Tá? A grosso modo, basta pensar. Se os dois expoentes são iguais, você cancela porque, com certeza, as bases são iguais. Porque aqui não é uma igualdade? Se é uma igualdade, e aqui é o expoente de três e aqui é o expoente de três, logicamente, se há uma igualdade, quer dizer que o que está embaixo de dois é igual ao que está embaixo do outro lado, um mais i, porque nós estamos diante de uma igualdade. Percebeu isso? Entendemos. Vamos lá, então, para a nossa penúltima questão. Considere que um investidor tenha aplicado dez mil reais a juros compostos por um semestre e que um vírgula trinta e quatro seja o valor aproximado para um vírgula zero cinco elevado a sexta. Se o investidor fizer seu investimento sob uma taxa de juros, opa, taxa de juros nominal. Apareceu essa expressão, eu já sei que vou ter que mexer na taxa. E a confirmação está aqui. Taxa nominal anual, sessenta por cento, com capitalização mensal. taxa nominal anual, com capitalização mensal. Lembra que eu falei ainda agora que só mexeríamos na taxa quando acontecesse algo nesse sentido? Então, bem, a gente vai trabalhar com qual taxa agora, professor? Ele disse sessenta por cento ao ano. Só que a capitalização, ela é mensal. Então, um ano tem doze meses. Sessenta dividido por doze, cinco por cento. É com essa taxa aqui que nós vamos trabalhar. Tá bom? Beleza? Então, bora, pessoal. O que ele quer saber? Ele quer saber de novo quem é o valor do juros. Você já sabe como é que faz. Então, bem, a gente vai calcular primeiro o montante. o montante é igual capital. Dez mil reais vezes um mais a taxa. Quem é a taxa que a gente vai utilizar? Cinco por cento. Quem é que a gente coloca aqui? Zero vírgula zero cinco. Ao mês. Só que o tempo é semestre. Semestre, logicamente, você sabe que são seis meses. Porque eu não posso botar um semestre aqui. Porque se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Então, um semestre, seis meses. E aí, pessoal, você percebe que a questão foi extremamente generosa com você. Porque ele disse que 1,05 elevado à sexta potência é aproximadamente 1,34. Então, onde tem 1,05 elevado à sexta, a gente vai colocar 1,34. Certo? Duas casas decimais, eu posso cortar dois zeros. Então, nós vamos ter o quê? 134 vezes 100, que dá para a gente um total de quanto? 13.400 reais. Mas ele quer saber o quê, gente? Ele quer saber quanto valem os juros. E você já sabe que para descobrir os juros, basta pegar o montante, que nesse caso é 13.400, e subtrair de 10.000. 13.400 menos 10.000, 3.400 reais. 3.400 reais. Então, a alternativa correta, galera, letra D de doido, então, na questão 7. Beleza, gente? Tranquilidade pura, tudo certo? Vamos agora para a nossa última questão, então, desse vídeo. Um investimento rende a taxa nominal, opa, taxa nominal, já sei que eu vou mexer, 16% ao ano, com capitalização trimestral. Opa, então, eu já vou fazer assim, 16% ao ano dividido. É em trimestre. Um ano, um ano tem quatro trimestres. Trimestre é o período composto por três meses. Dentro de um ano são 12 meses. Então, é quatro vezes isso aqui. Então, 16 dividido por quatro. Vamos usar, então, essa taxa na questão. 4% ao trimestre. Essa é a taxa. A taxa efetiva anual do rendimento correspondente para calcular a taxa efetiva, que é um assunto que está dentro do júlio composto, eu teria que pegar isso aqui. Taxa efetiva é igual a 1 mais a taxa que foi fornecida na questão, elevado ao tempo, tá? Menos 1, tá certo? Menos 1. Taxa efetiva vai ser igual a 1 mais. Qual é a taxa que eu tenho na questão aqui, ó? 4%. Lembrando que é 4% ao trimestre. Qual é o tempo que eu vou colocar? É o tempo da relação que existe aí. Pensa. ele quer a taxa anual. E o que eu tenho é em trimestre. Um ano tem quantos trimestres? 4. Então, aqui vai ficar elevada quarta potência. Isso daí menos 1, tá? Então, a taxa efetiva vai ser igual a 1,04 a quarta potência menos 1. Aí, agora, pessoal, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Quanto é 1,04 elevado à quarta potência? 1,04 vezes 1,04 4, 4 vezes 4, 16 vai 1. 0, 0, 0 4, 0, 1 certo? 6, 1, 8, 0 4 casas 1,0816 certo? Pessoal, preste atenção. 1,04 a quarta concorda comigo que é a mesma coisa que 1,04 ao quadrado vezes 1,04 ao quadrado? Certo ou não? Multiplicação de potência é de mesma base. Conserva a base e somos expoentes, certo? Então, 1,0816 é isso aqui, certo? Então, quer dizer que se eu multiplicar 1,0816 por 1,0816 eu vou obter o resultado de 1,084. É ou não? Beleza? Então, bora. 6 vezes 6, 36 vão 3. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. 6 vezes 8, 48 vão 4. 6 vezes nada, nada. Baixo 4, 6. 1 vezes 6, 1, 8, 0, 1. 8 vezes 6, 48 vão 4. 8 vezes 1 dá 8 mais 4, 12 vai 1. Vai 1. Vamos lá. 8 vezes 6, 48 vai 1. 8 vezes 1, 8 mais 4 12 vai 1. 8 vezes 64 mais 1, 65 vão 6. 8 vezes nada, nada. Baixo 6. 8 vezes 1, 8. O que mais que nós temos? Zero, né? Zero. Ah, professor, mas dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. 1 vezes 6, 6. 1, 1. 8, 0, 1. Caramba, professor, dá trabalho pra caramba. Dá, dá trabalho. Vamos lá, então. 6, somar agora. 9 mais 6, 15. Vai 1. 8 mais 1, 9 mais 1, 10. Mais 8, 18. Vai 1. 8 mais 4, 12. Mais 1, 13. Mais 2, 15. Vai 1. 6 mais 1, 7. Mais 5, 12. Mais 6, 18. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 6, 8. Mais 1, 9. 8 mais 8, 16. Vai 1. Baixo 1. e o outro 1. 8 casos decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,1698. A gente pode até dizer que é 1,17, não é verdade? A gente pode até aproximar isso para 1,17. E aí eu vou subtrair do 1. 1,17 menos 1, 0,17. Se você olhar para a alternativa, não tem isso desse jeito. Por quê? Porque você sabe que aqui a taxa é unitária e no final você vai ter que multiplicar por 100. E aí sim você vai encontrar o valor da taxa que ele está procurando aí, da taxa efetiva anual. 17% ao ano, letra D de doido. Eu fiz questão de resolver todo esse cálculo matemático aqui, tá? Para você perceber o trabalho que dava e que na hora da prova é possível você fazer. Ah, mas dá trabalho, professor. Eu sei. Dificilmente na prova vai passar de potência 4. Normalmente, da potência 5 em diante, o autor da questão já fornece na própria questão ali. Dado não sei o que, considere não sei o que lá. Mas até a potência de número 4, geralmente os autores das questões deixam ali para o aluno se virar. Deu trabalho? Deu. Mas foi possível fazer? Foi. E você vai conseguir fazer na hora da prova. De preferência, se você acreditar na gente e vier estudar com a nossa equipe da Loja do Concurseiro, equipe da Tropa Embatível. Mais uma vez eu te convido a acessar o nosso site, lojadoconcurseiro.com.br e procurar o nosso curso que está custando apenas R$ 380 e você pode comprar de forma parcelada também. Aproveita que esse curso está topzera, papai! Minhas amigas e meus amigos, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Bons estudos e fé na missão. Valeu! Bons estudos e fé na missão.